o ato eu sou o vlad oliver bom nós vamos continuar da onde a gente parou no vídeo anterior onde a gente tinha criado aqui alguns controladores ok para o braço e desta vez nós vamos fazer a mesma coisa com a perna ok bom eu vou digitar 3 pra gente ver de pertinho o que nós vamos fazer ok e vamos ver se a gente consegue vejam eu tô em pose mode eu vou para edit mode vou clicar aqui e vou tentar subir um pouquinho é os dois ossos esse aqui esse aqui aqui não deve causar um problema muito grande vou dar um 13 sempre me perco aqui é não deve causar um problema muito grande na atual conjuntura do movimento aqui vamos ver close mode vamos ver ela sai andando aqui ela enterra um pouco mais o pé no chão mas enfim ok a o que nós vamos fazer vai destruir esse completamente essa estrutura aqui nós vamos perder a parte do do dos controladores de capture motion mas não importa é por aqui mesmo que a gente teria que veja eu tô clicando apenas no neste osso aqui vou dar um i e ok é em x não em y vai em y ok e fazer a mesma coisa que nós já fizemos no primeiro vídeo ok ao tipe clear parent g y e movê-lo aqui pra frente ok e tal maneira que ele se transforme no um controlador do nosso da nossa estrutura aqui como é que nós vamos chamar isso aqui eu tô em arma veja que eu veja que isso aqui é um erro ele chama ips 001 nós vamos chamar ele de aqui me ai quei dot l de novo ok de novo o ai quei eu coloquei uma mais aqui ai quei da l e eu acho que nosso amigo o lcc ele 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 torna as coisas muito práticas muito fácil da gente entender ok acho que isso aqui é bacana eu vou dar um um eu vou dar um e também aqui e e vou a talvez não talvez eu dei um shift d ok e a gente duplique esse osso aqui vou ver o que que é que nós temos que fazer exatamente ele faz exatamente isso que eu falei ou seja ele dá um duplicate aqui vou dar um g aqui prova a gente ver ok do mesmo jeito eu tenho que dar um alt p e aqui e dar um clear parent ok esse foot é eu vou te vou chamar aqui foot ai que dot l ok e ele faz uma coisa que é o seguinte a gente não confundir um com o outro aqui ele faz agora o seguinte ele digita n o n gera as barrinhas aqui nós temos uma barrinha com vários elementos aqui inclusive coisa blender kit enfim mas ele aumenta um pouquinho a aumenta um pouquinho tamanho aqui do osso para diferenciá lo do osso que a gente acabou de duplicar ok então n é o a tecla de atalho da gente ver essa barrinha aqui isso aqui é interessante bom temos os dois controladores é muito semelhante ao que eu fiz com o braço ok com a diferença que talvez aqui eu precisasse fazer a mesma coisa ou seja é deixa eu olhar para o vídeo dele é ele não fala sobre você ajustar isso aqui um pouco para frente que eu acho que seria razoável fazer o que pegar em g aqui e você fazer a dobradura mas eu não vou fazer em função de ver o que que ele propõe aqui ok vamos lá o que ele fala agora é é uma loucura ok eu vou tentar fazer que é o seguinte ele clica neste a gente vai em fazer o pause molde clicar no no nosso foot ai que clica neste objeto aqui e dá essa receita aqui contra o shift c ai contra o shift c ai c ai contra o shift c ai eu acho que deve ser de inverse kinematics mas não consigo saber fazer vou ser sincero com vocês que isso aqui é uma é uma isso aqui é uma loucura eu não tenho nem mão para aplicar tudo que é ele falou mas enfim tá aqui ok consegui e vamos ver o que que como que a gente vai configurar a gente tem que configurar de um jeito semelhante ok eu acho que eu até saberia fazer sem olhar para o vídeo dele mas vamos ver o que ele faz o que a gente deve fazer o seguinte veja eu já tô com armature já tinha com food ai que dá é o que o que eu teria que ter como pou target a mesma coisa e nós vamos clicar nesse neste ai que dá é ó aqui é a cadê um mim 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 e ai que dá real e ela vai ficar toda errada como vocês já viram então a gente tem que vir aqui e se eu não me engano esse pole angle aqui vejam ele ele deu uma revertida na aqui a gente tem que voltar muito provavelmente vai ser 90 ok e isso aqui recoloca o o osso no lugar aqui ok bom isso aqui não é o fim da picada quase sempre a gente vai fazer a mesma coisa ou seja é vamos criar um ai que ok e vamos indicar quais são os ossos que são os controladores desse aqui se for só isso na vida isso aqui tá bom demais essa talvez seja a parte mais difícil da gente enfrentar é do mesmo jeito nós vamos criar a mesma etapa lá que nós queremos no braço nós vamos criar aqui o que nosso amigo fala eu não sei se vou ver se eu destruo tudo aqui ele passa o cheio em lente cheio em lente para três aqui eu não sei dizer se isto sinceramente sinceramente não tenho completamente esses conceitos tão consolidados que mim mim eu já eu já ouvi a explicação sobre cheio em lente ok que tipo de de que tipo de corrente eu tô a juntando ajustando ao meu ao modelo mas eu não sei dizer exatamente isso aqui causa algum problema no braço etc etc não sei eu vou tentar que ao longo desse treinamento a gente consolide esses conhecimentos também bom se vocês se lembrarem o que eu preciso fazer aqui é o seguinte é isso aqui é mais difícil eu tenho que pegar este osso aqui não este este outro osso que este aqui esse que está lá dentro ok neste outro ouço nós vamos fazer um copy rotation ok o que nosso amigo fala que é o seguinte uma vez que seja nessa ordem aqui eu clico nesse depois com shift eu clico no outro ok ou seja eu cliquei nos dois se eu der um control agora que vem a bagunça olha ctrl shift c r ctrl shift c r ctrl shift c r o r é de copy rotation tá aqui copy rotation bom e isso significa que ele já clica o foot l etc etc isso aqui é interessante cara não é não é uma má ideia ok o que ele me garante é que depois disso clicado aqui vamos ver g é me parece que a coisa funciona ok control z vamos ver não sei se o texto bom é a carta character com tenth you code c pra um dia vai drop aqui ó e aqui ó é os controladores me parecem que estão funcionando isso aqui me parece bom botei t xx vejam só uns um tá É ainda não tenho controle a e deze já tempo aqui vamos ver g a haha é pelo visto me parece que isso aqui tá funcionando eu vou ter que ter um controle adicional aqui aqui ok para fazer com que o esquema todo funcione adequadamente bom isso aqui já me deixa satisfeito a gente conseguiu traduzir um minuto do vídeo dele em oito minutos aqui do nosso ok e eu espero que tenha esteja ficando um pouco mais claro o que nós temos que fazer o que a gente precisa nós vamos ter um controlador aqui para os dedos isso aqui eu faço questão de explicar num próximo vídeo porque ele fala inclusive como se fazer os vários dedos aqui reagirem de forma diferente fisicamente correto é muito bacana esse cara é muito fera se não fosse a imensa dificuldade de entender o que ele propõe o que ele propõe ok eu acho que esse vídeo seria uma coisa mais fantástica que tem para você entender regagens e truques de regagem num determinado elemento por enquanto é isso aí nos nos vemos no próximo vídeo